Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 24 de maio, quarta-feira e aqui estamos nesta semana especial em que rezamos pela unidade dos cristãos. O padre acabou esquecendo de falar nos outros dias, na segunda, na terça, mas nós estamos rezando pela unidade dos cristãos. Nós temos aqui até um roteirinho de oração, onde cada dia é apresentado um dom do Espírito Santo. E como nós precisamos deste dom do Espírito Santo, dom da sabedoria, dom da fortaleza. Como que nós precisamos dos dons do Espírito Santo para podermos vencer na vida. Então vamos ouvir o Evangelho de hoje, de São João, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Naquele tempo Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nós continuamos com este trecho onde Jesus está falando com o Pai. Onde Jesus está conversando com Deus. E eu gosto muito destes momentos, porque são momentos que nos mostram que nós precisamos ter uma vida de oração, falar com Deus. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, é Jesus pedindo para que todos sejam guardados, protegidos por Deus. Para que todos sejam um. Então, aqui está o pedido da unidade. É interessante porque nós vivemos uma... Nós precisamos viver hoje, nós somos convidados a viver hoje, uma unidade na diversidade. Uma unidade na diversidade. E o que é uma unidade na diversidade? É sermos capazes de nos unirmos, mesmo diante de termos pensamentos diferentes. Só que muitas vezes é complicado, porque se eu acredito que só o meu está certo e acabo criticando ou destruindo o que é do outro. Primeiro que eu não sou ético, eu não estou tendo respeito pelo outro. Então, rezar pela unidade dos cristãos é rezar para que nós, como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, possamos nos respeitar. Mesmo que um pense diferente do outro. Mas possamos nos respeitar, porque é essa vontade de Jesus, que todos sejam um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome. E eu guardei-os e nenhum deles se perdeu. Agora eu vou para junto de ti. E digo essas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a mesma alegria. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou. Como eu disse, olha, nem todos ali aceitaram Jesus. Porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. E aqui é importante, porque às vezes a gente pega e fala, ah lá, não vai aceitar a palavra de Deus, mas vai para o inferno. Né? Vai para o inferno. Sabe assim, como se tivesse ali o desejo do mal para o outro. Não, para. Nós queremos o bem. Se o outro não aceita o bem, eu não quero o mal do outro. Não vou, né, colocar o mal para o outro, né. Então eu não peço que tires do mundo. O que a gente faz? A gente reza pedindo que ele seja guardado do maligno. Que ele não se perca. E isso é muito importante mesmo. Porque eu vejo muitas pessoas que às vezes falam, ah, não está com a gente, então vai, vai, tudo para o inferno. Né? Não. Jesus não pensa assim. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. É interessante porque quando a gente pega a primeira leitura, a primeira leitura é um momento de despedida de Paulo, né, da comunidade de Éfeso, Paulo, ele ficou lá com os Efésios por uns três anos. E ele está se despedindo e disse, olha, a gente não vai se ver mais. Mas, ó, né, continue a fazer tudo aquilo que eu ensinei. Cuidado. Vão vir lobos ferozes que não pouparão rebanho. E é com doutrinas perversas que arrastarão discípulos. Cuidado. Ou seja, Paulo já anunciava isso. Já anunciava essas seitas, essas outras doutrinas. E que não bate com aquilo que nós acreditamos. Então, lute, lute, né. Não cobissei prata, ouro ou vestes de ninguém. Não fique preocupado com bens. Vós bem sabeis que essas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Nosso Deus é um Deus providente. Tudo vos mostrei. Trabalhando desse modo, você deve ajudar os fracos. E ali entra essa igreja que se coloca a favor dos pobres, daqueles mais necessitados. E é bonito que no final ele ajoelha e reza com todos, né. E todos ali, em pranto, lançaram-se no pescoço do Paulo, né. O beijavam. No sentido de carinho, de afeto e de despedida. Então, Paulo, ele exorta para defendermos a nossa fé, a nossa doutrina. Mas, quando nós olhamos o evangelho, nós conseguimos enxergar Jesus pedindo essa unidade. E eu digo que a unidade a gente não conseguiu fazer. Por causa da dureza do nosso coração. Eu vejo que a igreja, que o Espírito Santo, ele permeia sobre todos. Não acredito que seja só sobre ali um ou outro, não. Mas, às vezes, eu paro para pensar e falo, poxa, se todos conseguíssemos ter ficado somente na fé cristã. Que bênção que seria a nossa igreja. Que maravilha que seria a nossa igreja. Que grandeza seria a nossa igreja. Mas, né, não conseguimos. Não critico, não condeno, não estou. Mas, eu falo, seria maravilhoso. A gente poder olhar e falar, olha, somos, é uma, sei lá, 90% cristão, 80% cristão. Não sei quantos cristãos temos no mundo hoje. Mas, seria tão bom se todos nós cristãos pudéssemos um olhar para o outro e olhar com orgulho. Mas, não falar, ah, eu sou cristão católico. Ah, não, eu sou cristão evangélico. Eu sou cristão protestante. Não. Né? Ser cristão somente. Né? Eu acho que isso, isso deveria nos orgulhar. Porque nós não estamos em competição. Eu não me vejo em competição. Né? Com, e eu acho que, eu não me vejo ali. Né? Às vezes eu vejo situações da pessoa querer tirar o católico da igreja católica para levar para outra igreja. A sua está errada, a minha que está certa. Não precisa disso. A partir do momento que ele está convertido e vivendo a fé dele. Né? Ele está ali no caminho de Deus. Assim como eu também não vou chegar ali naquele cristão evangélico, né? Destruir a fé dele, destruir. Não. Né? Então, assim, eu gostaria muito que ele estivesse na minha. Gostaria. Mas, ele é cristão. Ele acredita em Jesus Cristo. Ele está louvando a Jesus. E eu vou respeitá-lo. Mas, eu também quero ser respeitado. Quero que os meus sejam respeitados também. A unidade dos cristãos é isso. Né? Podemos rezar pedindo respeito. Então, vamos pedir a benção de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.